Bem-aventurados, bem-aventuradas a todas as pessoas que creem no poder da oração, do poder da prece. Estar no estado de prece diário é um movimento necessário. Você está em prece em todos os lugares, em todas as formas em que você estiver. Precisa você estar no estado de prece. O estado de prece não significa fazendo oração 24 horas, caríssimos. O estado de prece é diante da vigília permanente, de você perceber o seu corpo, os seus impulsos, os seus pensamentos, quais as pessoas que te desafiam, quais as pessoas que estão associadas de uma maneira mais fluida, quais as maneiras mais desafiadoras na sua jornada. O estado de prece quebrar e romper todas e quaisquer armadilhas que, porventura, sejam colocadas no seu dia a dia e, consequentemente, o seu estado de prece ficará muito mais presente por meio do exercitar. O estado de prece precisa ser diário, precisa ser feito de cada vez mais, Mas, colocando a atenção nesse estado de prece, não basta apenas pedir, é necessário confiar naquilo que você pede. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, abre os meus caminhos, mas é importante que você confie na abertura do caminho, não apenas que você peça, mas que você acredite, que você confie naquilo. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, faz de mim um instrumento da paz, uma oportunidade de ser um farol para mim e para todos os seres que assim cruzarem o meu caminho. Que eu possa enxergar nos olhos de todas as pessoas que cruzarem o meu caminho o estado de Jesus, a consciência crítica em cada ser. Que eu não mais separe quem é bom e quem é ruim, simplesmente quem são os meus mestres e quais os ensinamentos que estão a ensinar. Dá-me forças e coragem para prosseguir a minha jornada, pois sei que a minha liturgia, enquanto o encarne, a minha carne pode enfraquecer, mas o meu espírito tornará ainda mais fortalecido a minha trajetória, rememorando o meu ser e rememorando o fato de eu estar aqui. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, ponde o seu cajado em todos os caminhos por onde eu trilhar, mostrando como uma bússola divina quais os caminhos, destinos devo traçar. Ponde o discernimento e a sabedoria em minha alma para que somente o bem possa brotar e sair dos meus lábios e, consequentemente, pelos meus olhos e que o meu templo se torne um divino corpo em exercício da minha alma. Que todos os alimentos que colocaram em minha boca que possa agradecer a todos os seres, desde aquele que plantou, desde aquele que colheu, desde aquele que transportou, desde aquele que possibilitou que aquele alimento chegasse à minha residência. Que eu possa ter a consciência de tantas e tantas pessoas que cruzam o meu caminho diariamente por todos os serviços assim colocados à minha disposição. Assim como todos aqueles que colocam a água que chegue confortavelmente na minha residência. a todos os campos de energia que fazem com que a minha residência tenha um campo confortável de energia. E tantas as formas da natureza que me envolve e que me agradece por estarmos juntos nessa trajetória no planeta Terra em transformação. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, torna este caminho, enquanto encarne, o caminho da iluminação e o caminho da consciência. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, transforma este instante encarnatório em uma divina oportunidade para romper todas e quaisquer armadilhas que a minha mente possa projetar em meu ser. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, que o bem maior esteja estabelecido em meu coração e que possa enxergar em todos os seres a divina oportunidade de ser melhor a todos os dias. E se algum dia os julgamentos brotarem dos meus lábios e da minha mente, que possa ser iluminado pelo estado de prece para rever e refazer os meus atos, resplandecendo o enxergar divino em todos os seres, em todos os atos e comportamentos daqueles que estão no campo externo, que me desafiam no meu campo interno a ser cada vez melhor. Assim seja. Então, caríssimos, diante desta pequenina oração, podemos sentir a força e a vibração do estado de prece, o estado de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, dentro desse trilhar em liberdade, mas nunca em libertinagem, pois a liberdade do caminhar significa a aplicabilidade do livre-arbítrio com atenção no estado de prece, a cada instante e a cada degrau. O estado da libertinagem significa desenfreadamente que os seres agem sem refletir que estão em espírito enquanto corpo e assim fazem atitudes vulnerabilizando-se de qualquer forma, comendo nas mais diversas formas e aceitando os mais diversos disfarces para continuar a jornada ou até mesmo a desistir dessa jornada. Então, caríssimos, que possamos neste instante para finalizarmos este momento de reflexão iniciático antes de seguirmos para Xanadu. A Gana A Gana A Gana A Gana A Gana Legenda por Sônia Ruberti